Olá homens da Igreja Brasil para Cristo, estou passando por aqui para deixar um recado muito importante. Nesta sexta-feira, às 20 horas, na Catedral da Fé, acontece o A29, a história continua. Convide seus colegas de trabalho, membros da sua célula, nós temos uma programação especial, 120 no mesmo lugar, nesse mês de julho, o mês do avivamento. Convide a todos os homens solteiros, casados e esteja conosco nesta sexta-feira na Catedral da Fé. A29, a história continua.